Gente, estou aqui na chácara da Norma, Norma Suculenta, vocês já devem conhecer o site dela. Vim aqui pela primeira vez gravar a estufa dela, aliás é a primeira pessoa que está gravando a estufa dela aqui. Vou estar mostrando tudo para vocês. A Norma vai apresentar aqui para vocês essa Echeveria. Qual que é essa, Norma? Essa é a Echeveria verrugas. E ela tem uma história, né? Tem uma historinha linda, maravilhosa. Tirei uma foto dela aqui e ela acabou ganhando um concurso da capa do site das suculentas raras do Brasil. Meu Deus, mas você é chique, hein, Norma? Você é chique. Olha aí, ó. Linda, linda. Linda, está de parabéns. Obrigadão, Ana. Gente, olha só. Esse ônibus. Coisa mais linda. Ai, gente, eu estou assim, estupefacta aqui com tanta coisa maravilhosa. Sagita. Essa aqui está demais. Olha isso, gente. É a Blue Frius. Não tem a Pink Frius? Blue Frius. Adorne. Essa aqui deve ser a Órion, né? Double Delight. Híbrida da Super Boom. Olha aqui, gente. Nossa. Nova Puebla com Romeu. Olha isso. A Black Varia Gata. Olha isso aqui, o tamanho. Gente, olha só. É Echeveria Nubilum. Nubilum. É uma híbrida. Olha isso. Sacristata. Hippelin Walters. Varia Gata. Nossa, está linda. A Bacia de Jodeíta. A Parva. Chile. Grássula. Fedalgo. Olha essa pulvinata, que coisa mais linda. Orícula. Acalancou ele ali. Acho que foi até o que dei para a Norma. Blue Metal. Blue Metal. Olha só, é que velha Etna. A Rubela. Linda. Minha Rubela não fica bonita desse jeito. Leopoldina. Híbrida da Manchada. Híbrida da Gigantea. Olha essa Echeveria Purple Peel. Que linda, gente. Nossa, é demais. Red Gilva. Big Lemon. E olha isso aqui. Nossa, gente. A cor está demais. E olha só. A estufa dela. Tem sombrite vermelho. Ela viu que notou muita diferença. Olha que linda. Miss Sophie. Big Reds. Bumps. Grande Rósia. Aquários Reds. Essa aqui é uma híbrida da Pintent com a Gibiflora. Red Sky. Cinderela. Olha essa aqui. Uma híbrida da Mandala com a Marrogani, gente. Gibiflora. Tereza. Troia. Olha isso. A Godzilla. Que ela é uma coisa fantástica. A Barron Bolt. Está linda. Bem estressada. Híbrida da Curse. Equeveria Coreia. Hertz Delight. Olha a outra fantástica ali. Mai Allen. Laui com Pulidones. Sedum Clavatum. Van Keppel. Equeveria Ocean Blue. Muito linda, gente. Essa aqui é uma Equeveria Mandala Vermelha. Mauna Loa Cristata. Olha isso. Essa aqui eu já tinha visto por foto. Sou louca com ela. Essa aqui é a Ciel Pur. Com tarângulas. Diamond State. Olha esse Sedum. Que gracinha. Olha a Kankan dela. Coisa mais linda, gente. Nossa. Sitifuk no Yama. Me ama. Olha a cor, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Estou mostrando aqui os nomes para vocês. Olha. Nébula. Vestido de gala. Equeveria vestido de gala. Agora, olha essa aqui, gente. Está vindo uma haste. No centro. Equeveria Rodolfi. Normalmente, quando acontece isso, depois que a gente corta a haste, vão vir várias mudas, tá? Aqui. Já aconteceu isso com a minha Gilba, que é muito comum acontecer. E a Norma estava aqui comentando que ela nem acha ruim quando acontece, porque aí vem várias mudas. Amulete. Amulete. Essa é a Perúvia. Maravilhosa, né? Lá nessa planta. Olha isso, gente. Aquários Laranja. Olha isso. É um tão espetáculo. Beach Wave. Nossa, olha essa, gente. Olha a canso dela, o tamanho. A gente está aqui chocada. Eu vim aqui falando. A Renata. Não, estou chocada com isso. Aqui, olha. Bota a placa. Red hat. A essa vai falar, né? Olha lá. Olha a Renata, que vocês já conhecem. Vem cá também, Cida. Vem aparecer, Cida. Nossa, amiga, olha aí, gente. Está uma zona aqui nessa... Uma vizeta linda na estufa da Norma. Não, gente, olha o tamanho. E a cor. Está absurdo. Está absurdo. Um absurdo mesmo. Olha o absurdo. Olha isso aqui. Dragonas. Anjo caído. Anjo caído. Estão enormes, né? Lindas enormes. Essa é a dragona. A dragona. A dragona, é. Olha. Ali há línguas? É. A línguas. Olha o tamanho. Haja língua. Haja língua. Haja língua, meu. Meu Deus, Norma. Você está de parabéns. Uma coisa tão simples. Ai, gente, essa é a... Ali há a Virgínia Línea. Imbricada. Isso, aquela Blue Sky, será? É imbricada? Isso, é Blue Sky. Blue Sky. É linda. Ah, agora você gosta dessa. Eu amo essa planta. Amo. Sara. Sara. E o tamanho da bicha? Tamanho. Nossa. Nossa. Ó, a Virgínia Lí. Olha a cor. Virgínia Lí. Virgínia Lí. Ó, que bacião. Bacia quarenta. É uma quarenta. Ele está tomando a bacia toda. Essa aqui, ó. Vamos lá. Black ou pau. Nossa, que linda. É. Essa eu tenho. Nossa. Demais. E essa? Noir. Ó, que linda. Que nome, né? É, bem noir. Linda, linda. Nossa, essa aqui também está demais, né? Olha essa cor. Ah, eu quero te mostrar a momoca. Ai, cadê a sua momoca? Eu tenho um paixão tão grande por ela, porque olha como é que é a momoca. Ah, não, gente. Olha isso. Que linda. Eu adoro a cor dela. E olha aqui. Ela é muito fofa. Duas cabeças. Duas cabeças e cheia de bebês. Muito fofa. Linda. Muito fofa. Ó, as diferentes, ó. Nubilum. Nubilum. Aquela que ela mostrou é a híbrida dessa. Ah, outra é a híbrida. Nossa, que linda. Linda, né? Nossa, e essa aqui é o tamanho. Que linda. Mostra uma momoca variegata. Pois é. Essa aí parece a missa aqui. Eu vou te mostrar agora mesmo qual é essa. A momoca variegata. Nossa, Norma. Que fofura. Que linda. E o vaso, né? Aquele rapaz lá de Goiânia. Foco é. É. Foco é pra mim o vaso. Ah, é? Lá de Goiânia. Lindo esse vaso. Gente, coisa mais linda. Esse é o glow. Como que é chão? Ah, é? Ah, essa é a... O nome de vó? Não, essa é nome de... De gente também, não é? Ela é linda. Ah, me fugiu o nome. Aqui. Eu tenho lá em casa. Esqueci, gente. Qual que é o nome dessa aqui mesmo? É a Angel. Isso. É um espetáculo. Ó, Evening Dress. Nossa, que chique. É difícil até de pronunciar. E essa aqui... Hurt the Light. Nossa, mas grande desse jeito. É tudo gigante. É tudo gigantesca. Ah, não. Norma, e olha o vaso. Você que fez esse vaso? O vaso é confecção da Norma. Olha aí. Norma, para falar em confecção sua, me fala do seu site. Ah, sim. Está bombando, viu, gente? Eu já vou avisando. Esse site meu, eu faço uma reposição de plantas nele semanal. Quando eu consigo fazer as mudas, né? Então, está assim... Tem planta bonita. Tem muita. Dessas plantas que eu tenho aqui, tem muito dela. Isso. Aí você leva para outra estufa, né? As mudas que estão no alto, ficam em outra estufa. Exatamente. Essa estufa que eu fiz só para minhas matrizes. Aí eu levo para outra estufa os caules para brotar, para eu tirar as mudas e fazer os vasos. Então, tem uma sequência assim que tem dia, tem tempo que eu passo 15 dias sem movimentar o site. Porque esperando mudas, né? É sempre assim. E assim, muita coisa diferente, né? E os seus vasos também estão à venda lá? Eu até tirei. Eu tinha colocado as latas, mas agora eu estou fazendo uma pintura diferente. Eu vou colocar. E vai retomar. Vou retomar e colocar a lata e os vasos. E qual que é o seu site? Norma Suculentas? É, www.normasuculentas.com.br E os envios das plantas sempre às segundas-feiras, né? Sempre às segundas-feiras. Então, assim, de sábado a domingo, até sábado, eu ainda deixo para incluir. Na segunda seguinte, né? Se não, vai na semana seguinte. Se não, vai na outra semana seguinte, exatamente. Você está de parabéns, Norma. Vamos continuar aqui nessa... Olha que linda, gente. Eu sou encantada com as bordinhas. Amo. Amo. Eu amo. Eu chamo de comum, não é comum. É porque já existe há mais tempo, né? Mas é linda demais. Adoro. Esse vaso, eu até tirei foto na hora que eu cheguei. Tirei, porque ele está muito lindo. O trabalho da Norma é lindo. É lindo. Olha esse vaso, gente. Tudo ela que faz. É uma artista. É artista. Olha que linda. Olha a patinha. Varia gata. Ai, gente, olha isso. E aqui uma baciada de cali. Olha as cantes. Nossa, o tamanho, gente. Coisa linda. Zaragoza. Olha que coisa linda, gente. Essa é tão espetacular. Essa, olha. Está demais, né? Olha. Que linda. Essa é iário. Olha que espetáculo. Nossa, linda. Você tem dessa? Não, eu tenho a ialina. A ialina é muito parecida, mas não tem verruga. Essa é uma ialina com verruga. Deve ser alguma híbrida, né? E a coloração dela é muito interessante, né? Ai, que linda. Essa é a rafoia que eu te falei, a de aguitas. Ah, sim. Veio as carângulas que eu tinha esquecido dela e, de repente, aparece essa maravilha. Aparece essa formosura. Essa maravilha. É linda demais, viu? Estou tentando achar a Suzy aqui. Vamos ver se ela... Ah, se achar, mostra para a gente, a Suzy. Qual nome é a Suzy? Willine. É Willine? Qual? Willine, sei lá. Willine. Willine. Essa é nova também. Linda. Equeveria, Vulcan Dox? Do. É, é. Olha a Chantilly. Aí fala do, né? Vulcan Do. Ah, tem essa aqui, ó. Da Vinci Code. Morgane Po. Hã? Da Vinci... Código Da Vinci. Olha. Da Vinci Code. Uau. A Diamond State Reversal. Hum... Pois é, linda. É muito linda, né? Que eu acho que, na real, deve ser a original e a outra deve ser a... A... A monstruosa. Monstruosa. Linda, né? Demais. Porque é totalmente diferente, tem nada a ver com a outra. É tão... Olha a Etna aqui. Essa aqui é muito linda, viu? Equeveria, Pio. Essa aqui, né? É. É essa aí. Linda. Viu, Ana? Ó, essa é a Etna. Essa aqui foi feita... E eu vi uma outra Etna lá, né? Eu fiz muda dela. Olha que espetáculo. Eu fiz mesmo. Tá linda, né? Tá muito linda. E esse vaso, você que fez também? Essa lata. Essa lata. É. Só pra vocês terem a noção, gente. E assim, gente, as plantas, as suculentas vão muito bem na lata, né, Renata? A gente recomendou isso. Não, não. Deve ser. É a ferrugem da Áudia. É a ferrugem da Áudia. Essa cristata, gente. Maravilhosa. Que linda. É, essa aí tá de vinho, né? Tá. Mas olha aquela ali. Pois é. Essa aqui, né? Essa. Olha que coisa linda. Exótica. Exótica. E a dali é da... Da Red Regis. Red Regis. Red? Não. Não, né? Gente, essa também tem que filmar que essa tá bonita demais. Não. Aquarius Red. Aquarius Red. É tanto nome. É. Olha só, gente. Eu vou dar uma voltinha nela aqui pra vocês verem. Olha isso. Tá linda, né? É. É uma obra de arte. Desde o vaso até a planta. É. Olha os vasos dela. Ô, meu Deus. Coisa mais linda. Ali a... Ó, essa aqui é nova também, que ela falou. É nova não. Não sei. Essa é a Liz. O nome lindo, né? É. Porque a velha é Liz. E ela da Verru. Olha que linda. É, aqui, ó. É. Essa. Muito linda. Olha aqui a Mensa Variegata. Que linda. Gente, é linda, né? E essa aqui? Ah, não é? Olha que linda, hein? Nova Puebla. Isso é da... Linda, hein? Que linda. É. Espera aí. Essa é da... Está linda. Daiane. Ah, era da Daiane. É a produção dela? É. Essa é uma... Rulosa argentina. Ô, eu nunca mais vi coisa da Daiane. Onde é que a gente compra da Daiane agora? Mauna, Austrália. É. Nossa, que linda. Bonita, né? Muito. Que linda. Pois é, a Daiane. Tem tempo que eu não falo com ela também. Eu tenho que lido com ela. Eu não, eu não, eu não. Mas aí você pega com ela e faz outro negócio, né? É. Vai assim, tipo no polo verde. Ela põe lá. Pois é, eu queria ver. Olha, Marjorie o quê? Marjorie Pug. Linda também, Norma. É porque o bom é que... Olha que a Poseidon, que linda. Ah, sim. Eu gravei essa. Está muito bonita. Poseidon. Olha só a coloração. Incrível. Realmente, olha aí. Incrível. Incrível. Muito. Incrível. Pois é, menina. Olha aqui, Renata, que eu te falei. Essa aqui que eu soubeu para curar ela. A violacina. Mal na Austrália, que eu mostrei. Violacina? Violacina. Que linda mesmo, olha. Nossa. Tem aquela pegada escura com a bobina. Muito, é. Cor de rosa. É. Cordinha mais clarinha. Olha essa aqui também. Uau, e aquela. É. Parece a Pinky Frius, assim. Mas ela é, como é que chama? Chaviana. Ah, não. Sério? Nossa, está linda. É a Chaviana. Essa Andrômeda também, eu acho ela muito linda. Incrível. Parece uma... Linda mesmo. Lembra a Afterglow. É. Alguma coisa. E brida com alguma coisa, não parece? Obrigada. Olha que roda. Linda, hein? Que bonita, hein? Gente, é muita ponta diferente. Muita ponta. Olha aqui os bebezinhos. Estão nascendo aí, né? A Andrômeda. A Barbinha. Os bebês. É. Olha o tamanho da marrógana dela. Esse aqui é Espanha. Essa está até pequena. Olha a Muriel. Ué, essa aqui é igual a Chantilly. Parece demais, merece mesmo. Parece muito mesmo. Muito. É Muriel. Gente, inclusive, acho que eu tenho até duas dessas aí, viu? Olha esse de Espanha. Olha. Equeveria Rosa de Jade, gente. Eu acho que eu não passei aqui, né? É. Tem pequenas verrugas. Ela cresce bem. Fica grande, é? É. Ela é grande. Que linda. Essa é Double Delight. Linda. A cor está demais. Bem estressada, né, Norma? Bem estressada mesmo. Aquários Laranja. Eu acho que eu já vi duas aqui, né? Três. Três, né? É, que eu já passei. Olha que linda. É, Anacampo Cedro. Anacampo Cedro. É linda essa planta, né? Você tem o variegata também? É linda, né? É. É. Ah, deixa eu pegar ela para você ver. Olha ali, olha o que acontece. Essa é a pagoda. Olha onde veio a haste central. Olha a pagoda. E aí, o que você vai fazer? Vou tirar a haste e vou arrancar o miolo dela. Vai ser onde ela vai me dar um bocado de muda. Ela vai morrer, mas antes vai me dar um bando de filhote. E aí, com o quê? Você vai cortar bem aqui, gente? Vou. Gente, eu faço só se não quero. E como você arranca o miolo? Vai tirar nessas folhas? Tira nessas folhas, né? Eu tiro essas folhas e em volta dele começa a nascer tudo. Entendi. Aqui no caule. Uhum. É igual eu fiz com a mandala. A mandala eu fiz isso e ela me deu. Foi assim, deu a haste central também? Cinco filhotes. Nossa. Aí, esses filhotes já estão lá na outra estufa, né? Já sumiram um bocado. Já, né? Já estão perfeitando o jardim de alguém. Ó, essas também são híbridas da Dayana. Nossa, linda, né? É, eu tenho a iamatomine, não a híbrida. Ela é a híbrida. A Dayane faz muitas híbridas, né? É a produção dela. Olha aqui os filhotinhos aqui, mulher. Já tem filhotinhos. Essa também é da Volca. Eu tenho quatro tipos de Volca aqui. Cada uma é de um jeito. Cada uma é de um jeito. Já tem, não tem, Renata? Tem dois aqui. Já tem dois. Já estou vendo dois aqui. É verdade, olha lá. Já está soltando. Aí, dois. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, tem outro aqui. Vamos salvar as peças, né? Mais quatro aqui. Nossa, um, dois, três, quatro. Mas é alguém que está vindo com carânculo aí, olha. Você conhece, Renata? Não sei o que é. Olha. Não. Olha que linda, que bonita. Ó, se alguém souber, gente. Isso, dá o toque. Coloca aí. Tem seis filhotes já nascendo aqui. Gente, não. Imagina quando cortar, então. É, vou cortar. É. Mas eles ainda são bem pequenininhos. Não, eu vou tirar as folhas de baixo. Ah, para entrar a luz? É. Nossa, que lindo. Colibra. Colibra, linda. O archo também. E você faz muita muda por archo? Faz. Faz, né? Muita. Muita, muito. Bem mais rápido do que por folha, né? Nossa, demais. É. Por folha tem que ter muita paciência. Você viu os vasos embaixo, hein? Esses aqui são enormes, gente. Estão no chão. Esse tamanho é o que eu... Adorei esses vasinhos aqui, gente. Olha isso. Com as agavoides. Olha o fusquinho aqui, gracinho. Ela tem uma borda mais clara, né? Ela tem uma borda mais... Por isso que eu falei, ela tem uma pegada daquela rosa grande lá, né? Como é? Que linda, né? A Candy White. A Candy White. Linda demais. Olha o que eu gravei já. Isso aí aqui. Essas todas, né? Todas dessas. Essas caras, ó. Eu acho que tava na última, né? Na outra lá. Tava. Rose, né? Rose. Era aqui de Brasília, gente. Costuma expor, né? Expodeca. Os vasos dela são maravilhosos. Maravilhosos. Vindos mesmo. Olha só. São chiques, né? Vira demais. Que é a Norma que fez. Nossa, um carângulo aqui, eu também não sei quem é. Ó, mais uma, gente, sem identificação. Ajuda aí. Coitada da Norma. Coitadinha da Norma. Mas até que quase todas estão, né, Norma? É, agora eu vou dar uma organizada só por... Pode. Ó, que escândalo, gente. A pele tava muito grande. Demais. Linda. É, vai ter que bater um remédio. Vou amanhã... Amanhã... Repete aí o nome dela, Marta, Norma. Strawberry Pedra. Eu não dou conta. Strawberry Pedra. Mais linda. Olha que linda. Linda demais. Pedal, morango... Ah, você comprou... E essas bichinhas aqui? A filha subiu. Essa é a conta final? Dá uma olhada embaixo. Você comprou de novo esse negócio? Ela pegou o céu, né? Dá uma olhada embaixo. Eu não tenho... Olha lá. Ali, olha. Uau. Então aprendeu agora a cuidar dela. Porque parece a Doche Rose. Essa aqui é uma híbrida da Superbonte. Superbonte. Ela tem a corda Superbonte. Mas a folha parece a Doche Rose, não parece? Pode ser. Lembra? Não, mas não é... Não sei, não. Pode ser outra. Gente, que linda. Eu quero uma dessa. Olha que linda. Essa aqui é a zíper. Essa zíper minha não vai muito legal, não. Mas ela tá linda. É. Mas é porque não fica tão grande. Ela não é imensa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aqui curtindo ainda a estufa da Norma. E visitem lá. O site dela vocês vão adorar. Estão encantados com essas lindezas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto